Ali onde o futuro é um pesadelo Ali onde Deus se faz de distraído Ali onde há mais anjos caídos Ali onde há dor já não é castigo Ali encontrarei você em meu olhar Ali me encontrarás tão desarmada No meio da luta cotidiana Ali está a verdade indesejada Fim, seremos luz, seremos dois Ao fim a cruz pesar a menos Leva eu, leva você Fim, poderei sentir Que já não estou no lugar errado Voltarei a amar E seremos dois Ali onde o perdão é o de menos Ali onde se morre de verdade Ali onde viver é como um sonho Ali eu sei que você me encontrarás Ali onde terminam as palavras E onde o ser humano está demais Ali ao despertar de cada manhã O meu anjo da guarda Você será Fim, seremos luz, seremos dois Seremos dois E onde o perdão é o tanto E onde o perdão é o tanto Artcoins sendo desm baptized Voltarei a amar E onde o perdão é o tanto E ali no fim é o tanto Seremos dois Legenda Adriana Zanotto